Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje a gente vai falar de Mulheres e a Caça às Bruxas, da Silvia Federici, e também de A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina, ou A Vua vs. o Patriarcado, da Liv Stormquist. Stormquist. Bom, pessoal, eu tô fazendo essas resenhas duplas e eu pretendo em breve também colocar vídeos, filmes, documentários. Eu quero falar de narrativas, eu quero sair só da literatura pra gente poder expandir universos. E se tem uma coisa que eu acho que expande universos é a não-ficção, e principalmente essas duas mulheres que eu estou trazendo agora pra vocês. Vocês sabem que esse ano eu li Caliban e a Bruxa, e por isso mesmo eu pedi pra Boitempo me enviar esse livrinho da Silvia Federici, que é bem mais curtinho, e eu achei muito interessante que logo de início ela mesma nos diz que esse livro foi pensado pra ser uma introdução ao pensamento da Federici, né, de si próprio no caso, porque a gente sabe que o Caliban tem uma linguagem bem mais complexa e que pode assustar os leitores de primeira viagem. Esse livro aqui foi perfeito nessa perspectiva, mas eu não queria descartar ele como uma leitura pós-Caliban. Por quê? O Caliban e a Bruxa, ele nos traz um contexto histórico e vai colocando esses assuntos que a Silvia apontou aqui de uma forma bem ampla, bem complexa. Porém, eu percebi que essa leitura não me deixou fixar tão bem em algumas questões, e que na leitura deste livro eu consegui revisitar e acompanhar melhor. Então eu indico muito, seja pra iniciar a obra da Federici, seja com uma leitura pós-Caliban e a Bruxa. Ele também traz alguns teminhas extras aqui. Eu vou... Primeiro eu vou mostrar pra vocês a edição dele, porque eu achei bem bonita. Enquanto eu vou mostrando aqui pra vocês essas primeiras páginas, eu vou comentar com vocês que esse livro, olha aí que bonito, ele traz alguns teminhas extras e que eu acho que enriquecem bastante a discussão da Silvia Federici, porque um deles, inclusive, foi algo que eu senti falta em Caliban, eu achei pouco explorado. O primeiro tema, eu acho que ela não menciona isso no Caliban, é a história da fofoca. E muita gente comenta isso, tem vídeo da Silvia lá na TV Boitempo, que eu posso deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Ela falando sobre como a morfologia da palavra fofoca foi mudando ao longo dos anos. E ela deixou de ser uma conversa entre amigas, um momento de reunião e de irmandade quase, né? Pra virar uma coisa pejorativa, que é a fofoca, que é a conversa de baixo calão, que fala coisas ruins sobre os outros. E como a gente consegue enxergar essa mudança do significado da palavra dentro de uma demonização do feminino, né? Dentro de uma tentativa de ver o feminino, tudo que é ligado ao feminino como algo ruim, já que o gossip era sempre conversas entre mulheres, né? E aí é até interessante, porque eu acho que a gente pode fazer o primeiro link com a origem do mundo. Porque a origem do mundo, quando eu peguei ele, eu achei que essa ideia de falar sobre a vulva fosse uma metáfora pra falar de mulheres cis. Mas não, ele vai falar da vulva mesmo. E aí uma das primeiras coisas que ela tenta abordar aqui nesse livro é como a gente tem dificuldade de chamar a vulva de vulva. A gente chama a vulva de vagina. E a vagina é outra parte, não é a vulva em si. A gente não consegue dizer esse nome porque a gente não aprende corretamente. E aí a gente volta a falar de como as palavras são importantes, a força da linguagem, né? A gente não pode exigir o que a gente não sabe dizer, né? A gente não pode exigir liberdade se essa palavra não existe na nossa língua. E quando a gente não sabe qual é o real significado de gossip, né? Que eu fiquei falando gossip, mas eu nem me liguei se eu traduzi ou não pra fofoca. E a gente não sabe o real significado da vulva e da vagina, quais são as diferenças. Como que a gente pode argumentar? Como que a gente pode exigir coisas, igualdade? A gente pode exigir viracidade da informação sobre isso, né? Fica bastante complicado. Então, essa é a primeira questão. Mas, depois, aqui em Mulheres e a Caça às Bruxas, a gente tem, no último capítulo, uma elaboração muito mais ampla sobre a questão da caça às bruxas em África. A Silva Federici comenta que foi na Nigéria que ela teve a ideia de escrever Calibanha Bruxa. E quando chegou na parte sobre a colonização, eu senti muita falta disso. Aqui, ela gasta um tempinho maior e consegue fazer relações muito mais interessantes, trazer dados muito atualizados pra gente, o que deixa só mais aterrorizador pensar que a Caça às Bruxas é completamente moderna, né? No sentido de que acontece nos dias de hoje. Ela até elabora algumas teorias do porquê isso não é tão conversado e discutido dentro dos círculos feministas. E aí, ela reivindica que a gente paute mais isso nas nossas militâncias. Aqui, em A Origem do Mundo, a gente também vai ter uma menção às bruxas. Uma não, várias. Mas, logo no começo, essa narradora fala pra gente uma listinha de homens que se interessaram demais pela vulva, sem boas intenções, é claro. E um desses homens, ela coloca o grupo de homens que colocaram mulheres nas fogueiras. E aí, ela vai trazer essas informações que estão em Mulheres e Caça às Bruxas. E é muito interessante porque até algumas referências bibliográficas são cruzadas aqui, apesar de eu não ter pego nenhuma diretamente a Fredericia aqui, no quadrinho da Liv Stormquist. O livro da Liv também é bem interessante, graficamente falando. Ele é majoritariamente preto e branco, mas tem momentos em que vai ter uma corzinha. Eu acho que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ele fala sobre as diferenças biológicas do que é vulva ou que é vagina. Ele fala sobre a evolução do conhecimento desse órgão. Ele fala sobre os falsos pudores, as referências na Bíblia. Falam sobre o tratamento da menstruação, sobre o tratamento do orgasmo. E ele vai fazendo uma narrativa histórica de tudo isso. É bem interessante porque esse livro, esses dois livros, eles estão pra mim nessa mesma posição de em que momento do feminismo, do estudo do feminismo, eu devo ler. Por quê? O Mulheres e Caça às Bruxas, como eu disse, ele pode ser lido antes ou depois do Caliban. Eu acho que ele é válido nos dois sentidos. Ele é um ótimo livro introdutório por essa busca histórica de em que momento começamos a ter uma opressão de gênero, que, pela Silva Federici, é ali na mudança do feudalismo para o capitalismo, com a divisão sexual do trabalho, como o marxista. E aqui a gente tem uma conversa sobre as opressões femininas, principalmente voltadas ao corpo feminino. E que, muitas vezes, pra mim, que já li bastante sobre feminismo, mas não sou alguém que estuda isso academicamente, já tinha essas informações. Muitas vezes ela trazia coisas a mais, referências bastante elaboradas. Ela coloca muitas aspas aqui de pessoas que estudaram, que falaram sobre a vulva. Então, tem o Sartre, tem Santo Agostinho, tem Aristóteles. E, ao mesmo tempo, ela é muito debuchada. Então, a gente, de alguma forma, tem uma catarse nesse quadrinho, que é a catarse pelo riso. Então, ela faz algumas piadas com esses homens, com as concepções absurdas que eles tinham, que nos permitem relaxar. Eu acho que tem um equilíbrio muito bom entre a raiva que a gente passa de ver essas opressões e o riso catártico de poder ter alguém, de ter uma cumplicidade nessa narradora que a Liv Stormcruz cria. Eu dei muita risada, por exemplo, lendo uma parte em que tem a descrição do Aristóteles de todo o aparelho íntimo da mulher e ele erra grosseiramente. E aí, a narradora nos diz Bom, a gente pode concluir duas coisas a partir daqui. Primeiro, que o Aristóteles era muito ruim de sexo. E eu dei muita risada na hora porque a gente tinha um tom completamente sério, tinha ficado muito revoltada com aquele absurdo. E aí, logo depois, ela vem com essa piadinha e aí dá aquele alívio na gente. E isso acontece diversas vezes aqui. Esses dois livros são duas grandes indicações minhas, de verdade. Assim como esses vídeos extras que a Silvia Federici tem feito para a TV Boitempo, né? Eu acredito que eles tenham gravado diversos quando a Silvia esteve no Brasil e estão soltando aos poucos. Eu acompanho o canal deles no YouTube muito por causa da Silvia, mas também porque tem outros conteúdos bem interessantes. Não são formatos resenhas, são conversas e papos com os autores, o que eu acho que facilita muito para quem não está acostumado a ler não-ficção. E A Origem do Mundo, com certeza, é um quadrinho que eu pretendo dar para outras pessoas de presente porque eu acho que pode abrir a cabeça para diversas questões. Esse quadrinho aqui eu ganhei de uma amiga minha que abriu um sebo, chama Sabiá Sebo, lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui no bloco de descrição. Ela está se desapegando de algumas coisas, aliás, de várias coisas. Ela decidiu ter uma biblioteca minimalista, então tem títulos de muita qualidade ali sendo vendidos, não só aquela ideia de sebo meio refugio, só o que eu não gostei. Então é isso, eu agradeço a vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, se inscrevam no canal, cliquem no meu rosto que vai aparecer aqui. Eu vou deixar também uma playlist com vídeos que de alguma forma se relacionam com o feminismo, que eu acredito que se você chegou até aqui, você pode curtir. Lembrem de deixar aquele like lá no final que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.